Pois é galera, e aí como vocês estão? Tudo belezinha? Deixa eu falar com vocês. Chegando aqui agora em Valmi Cabeleireira Aqui no Centro de Francisco Sá, dá um tapa no Visu, né? E aí Valmi, como está? Olá, como vai cara? Tudo jóia? Bate aí. Ok. Que livro é esse rapaz? Esse é o Manual de Instrução do Rio no Brasil. Livro de Seminário. Livro de Seminário. Pois é galera, a gente vai estar aqui, né? Fazendo um corte aqui, né? Por causa que eu fui ali em Montes Claros. O moço foi ali em Montes Claros. Eu acho que achou que eu era o darinho. Ué, mas está parecendo, velho. Não está, olha para você ver. Aí o cara fala que eu estou parecendo o meu darinho. Não é só. Está feio, não está, mano? Você parece que Valmi Cabeleireira não existe, cara. Não é? Você está, olha o sorteio. Está chegando, né? Está no dia mais ou menos 20 de dezembro. Dia 20 de dezembro, beleza? A galera aqui ainda não cortou o cabelo, né? A galera aqui está aí economizando dinheiro para poder comprar presente. Vem aí em Valmi Cabeleireiro. Corta seu cabelo e ainda joga videogame, beleza? Liga aí para mim, então eu quero jogar aqui hoje. Pois é galera, o bom aqui é que você vem aqui em Valmi Cabeleireiro. Além de concorrer prêmios, você pode cortar seu cabelo aí ainda jogando aí, beleza? A galera aí que tem filhos, né? E a galera também aí que gosta de ficar jogando, pode vir para aí que o negócio aqui é bom demais. Prontinho galera, cabelo cortado, certo? Até fazer a barba aqui não deixou quieta. Começou aqui, mas deixa quieta que depois nós vamos deixar isso aqui aumentar, né? É que eu gosto da minha barbinha. Galera, vem aí participar do sorteio aqui em Valmi Cabeleireiro do lado da Prefeitura Municipal de Francisco Sá, aqui no centro em Francisco Sá, beleza? Forte abraço a todos vocês, Valmi, muito obrigado. E lembrando que o sorteio vai ser dia 20 de dezembro, beleza? Não perda. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E outra coisa, né gente, tô com essa cara de zumbi, é por causa que eu trabalhei à noite, fui e resolvi umas coisas na rua, depois fui para Montes Claros. A gente ficou quase 5 horas na estrada, né? Contando ida e vinda. Então tô doido de chegar lá em casa logo, tomar aquele banhozão, cair na cama e dormir, ok? Então falou pra vocês, tchau, tchau.